Olá pessoal, aqui quem fala é o Gustavo Freitas, nesse vídeo eu vou ensinar vocês a criar uma conta no Vimeo, o Vimeo é um serviço, é um repositório de vídeos bem parecido com o YouTube, só que ele tem algumas características muito interessantes para quem quer ter um vídeo que só venha a ser mostrado em determinados locais, por exemplo, no YouTube você coloca o seu vídeo lá e por padrão qualquer um pode chegar lá, pegar o código de incorporação e colocar ele num site, num fórum, num blog, se por um lado isso é muito interessante para que esse seu vídeo fique muito conhecido, ele se torne viral, por outro lado se você não quer esse tipo de ação, por exemplo, se você está criando uma videoaula, se você está criando uma palestra para que algumas pessoas paguem para poder assistir, não é interessante que primeiro, que ele fique público, como ele fica ali no YouTube e segundo, que qualquer um consiga pegar aquele código ali e incorporar em outro local. Com o Vimeo você tem essa característica, você pode travar ali o seu vídeo com uma senha, você pode impedir que ele seja incorporado, entre outras características, mas nesse momento, nessa videoaula, eu não vou falar muito sobre as características do Vimeo, mas eu vou te ensinar a criar uma conta gratuita no Vimeo. O link é esse, vimeo.com, ao entrar aqui, você já vai encontrar essa tela para você criar a sua conta, você vem aqui, coloca os dados necessários para que a sua conta seja criada, e clique em Join. Pode usar também a sua conta já existente do Facebook. Aí ele vai apresentar para você essa tela, ao chegar nessa tela, vai ser apresentado para você dois planos pagos, o Plus e o Pro. Mas você descendo aqui, você pode clicar em Basic Account, uma conta básica. Essa conta, ela é gratuita. Você vai receber essa tela de boas-vindas, pedindo aqui para você enviar convite para os seus amigos, para você conectar a sua conta do Facebook, ou então você fazer o upload do seu primeiro vídeo. Você pode fechar aqui. E a nossa conta do Vimeo está criada. Agora é só você estudar um pouco as características do site, ver no que ele pode ou não te ajudar. Para fazer um upload do vídeo, basta você clicar aqui e seguir os passos. Mas antes, você vai precisar de verificar o e-mail que você digitou ali no cadastro. Você pode ver aqui que você, ao criar, você acabou criando... você acabou ganhando uma conta com 500 megabytes para você fazer upload. Não é muita coisa quando se fala de vídeo. Mas para uma conta gratuita, num sistema um pouco mais fechado, já é uma coisa bem interessante. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Espero que você goste do Vimeo. Talvez ele tenha alguma funcionalidade interessante para você. E aproveite para pedir para assinar o nosso canal. Estamos sempre fazendo vídeo-aulas ensinando a utilizar alguns aplicativos, alguns sites na internet. Mas principalmente vídeo-aulas voltadas para blogueiros, como criar um blog, como ganhar dinheiro com o seu blog, entre outras funcionalidades e outras características que podemos trabalhar em cima dos blogs. Até a próxima videoaula.